O gol pelo Corinthians para Danilo, para Dentinho, Ronaldo partiu, Dentinho levou na esquerda, Danilo vem chegando, Dentinho limpou, soltou para Ronaldo, para Elias, bateu e que golaço! Gol! 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 istiotros De Elieas! Camisa 7! Uma jogada fantástica, Elias, Dentinho, Ronaldo Elias! Ele chegou na cara do gol, de primeira Roberto pediu na esquerda, ele bateu para o gol. Rogério Cini estava adiantado, A bola passou por cima dele e morreu no fundo do gol do São Paulo Na marca de 18 minutos, 30 segundos, primeiro tempo Aperto o placar no Pacaembu Elias, Elias, Elias Camisa 7, Corinthians 1, São Paulo 0 Alexandre Praia E os jogadores vibraram muito com a Gaviões da Fiel Depois de muitas críticas merecidas, é claro, após a derrota para o Paulista Eles foram até... Aperto o placar no Pacaembu